Grupo B, Cruzeiro do Brasil, o Emelec do Equador, o Huracã da Argentina e o Deportivo Lara da Venezuela. Direto com o favorito do grupo, Cruzeiro de Belo Horizonte, La Besta Negra já ganhou duas vezes Libertadores em 1976 e 1997 e participou em 17 ocasiões. Sempre perigoso, realiza seus jogos no imponente Mineirão, capacidade para quase 62 mil torcedores, é o meu favorito para a classificação. Quem saiu? Opa, não muitos, mas de peso. Bruno Silva e Ezequiel foram para o Fluminense, o zagueiro Manuel foi para o Corinthians, Rafael Sobbs voltou ao Inter, Hernán Marcos foi para a Colômbia e Jordi Anderrascaeta aceitou a oferta milionária do Flamengo. É, a torcida não gostou da forma como foi conduzida. Quem chegou? Foram pontuais o volante Jadson que veio do Fluminense, o lateral esquerdo Dodô que estava no Santos, o meia eficiente Rodriguinho que estava no Egito, o meia Marquinhos Gabriel que estava no Timão e o lateral direito colombiano Orejuela que veio por impétimo do Ajax da Holanda. Figuras, o centroavante que voltou de lesão, Fred, rei da pequena área, o bom meia Thiago Neves pode ser mais decisivo como em 2017, o capitão e termômetro do time no meio de campo Henrique, o goleirão e ainda um dos melhores do país, Fábio pega muito. E na zaga, para mim o melhor zagueiro de 2018, Dedé voltou de lesão e já chegou na seleção. Como joga? Time incomodado por Mano Menezes, há dois anos é um time pragmático, mas vencedor e principalmente eficiente. Com um bom sistema defensivo, depende da lucidez dos caras lá da frente e tem jogadores para isso. Joga no 4-2-3-1, time bem compacto nas duas linhas e com ataques certeiros, time matreiro e traiçoeiro. E vamos então para Guayaquil, no Equador, falar do Emelec, time tradicional com 28 participações na Libertadores. Sua melhor campanha foi em 1995, chegou nas semifinais, aí perdeu para o Grêmio de Filipão, joga no Renovado e Caldeirão do Capuel. Capacidade para 40 mil torcedores, é o meu favorito para classificar também. Quem saiu? Renovou um pouco, como o meia Osvaldo Lastra, o zagueiro Guagua, o meia Burbano, o atacante Marlon de Jesus e o goleiro Cevallos. Quem chegou? Uma penca e bom nível. Começamos com a promessa Billy Arce, muito habilidoso. Repatriou também o meia Brian Cabeças e trouxe também Gabriel El Loco Cortez, que estava no México, o atacante Daniel Angulo, o excelente Fernando Tique Guerreiro, que vem da LDU, o bom meia Kevin Arroyo, o zagueiro José Utado e o volante Wilmar Godoy, bom jogador também. Figuras direto com o meia, o lateral Romário Caicedo, forte com belo chute, o meia habilidoso João Rojas, está evoluído bem, o excelente zagueiro argentino Leandro Vega, seguro na marcação, o artilheiro e sempre letal Brian El Cucuangulo. E o melhor do time em 2018, Estevam André, goleirão pegou muito, confiável e sempre bem posicionado, grande arqueiro. Como joga? Mariano Sosso pegou o time em 2018 e já deu cara para os elétricos, time reativo com boa marcação lá atrás e com subidas rápidas ao ataque. Costuma jogar no 4-2-3-1, ajustando as peças novas até encontrar dificuldade em dar liga no time. Esse é time de contra-ataque que foi eficiente em 2018, pode ser a arma letal para El Bombillo. Vamos para a Argentina, hablar del Huracán. El Globo é um time antigo do país e com muita história, mas faz apenas a sua quarta participação na Libertadores. E foi com El Flaco Menotti em 74 que fez sua melhor campanha, chegando às semifinais. Joga no estádio El Palácio, capacidade para 48 mil torcedores. Quem saiu e perdeu sim, o goleirão, um dos melhores da Argentina, Marco Dias, foi para o Boca. Mauro Bogado foi embora também, Diego Mendoza foi para o Belgrano e Fernando Coniglio foi para o Tenerife da Espanha. Quem chegou? O cigane artilheiro Lucas Barrios que estava no Colo-Colo. Para substituir Marco Pérez veio Antônio Silva do Cerro Portenho. O ponto esquerdo Javier Mendoza do Instituto, o volante ex-news Juan Sils. E o meio ofensivo Daniel Hernández, colombiano, bom de bola. Figuras! O bom termômetro, aos que físico ajuda a defender e atacar com eficiência. O excelente zagueiro paraguaio Saúl Salcedo, rápido técnico, promessa, hein? O habilidoso colombiano Andrés Roa, chuta bem de fora, belo jogador. E a dupla de ataque, Lucas Barrios, que chegou chegando. E a referência lá na frente é Lucas Gamba, o ex-União Santa Fé, rápido, vertical e frio diante do gol. Como joga? Perdeu Gustavo Alfaro para o Boca no final do ano. Foi atrás do Turco Mohamed, que estava no México. Com um sistema parecido com um ex-técnico, está encontrando dificuldade em ter resultados. Joga no 4-4-2 e joga basicamente num contra-ataque com bolas diretas. E transições rápidas, defesa, ataque. Time que não quer ter posse de bola e sim chegar rápido na área adversária. Bolas paradas também são uma arma do Globo. Fechamos o grupo com o time venezuelano, o Deportivo Lara, que leva o nome da cidade. Time novo e vem para sua terceira Libertadores. Na fase de grupos do ano passado, chegou a ganhar de alguns grandes. Joga no estádio Metropolitano de Lara, capacidade para 45 mil torcedores. Quem saiu? Muitos! Juan Falcón, José Romero, Osvaldo Chauran, Ricardo Andreucci foi para o Caracas, Luiz Curiel foi para o Monagas, o bom meia Batagini, Davi Mendoza, o excelente Helber Soto, vai sentir o time. E Arjenis Gomes, que foi para o Mineiros. Quem chegou? Os atacantes Richard Figueroa e Jairo Otero, que vieram do Anso Ategi. Rian Issa, Johan Ariete, outro atacante. Jaime Moreno, que veio da Espanha, outro atacante. Meia César Gonzalez, o zagueiro Marco Mies, bom. O meia ponta Gonçalo de Renzo, outro bom jogador. E o ponta Lorenzo Frutos, que estava no Paraguai. Figuras, começamos com um bom meia, Davi Centeno, mais agudo e rápido. O atacante oportunista, Jesus Hernandes. O bom goleirão, Carlos Salazar, segura o lá atrás e pega a pênalti. E agora o excelente de Jorge, um dos melhores aqueles do país, veterano. Ui, o lateral habilidoso, bom no alto, promessa del depor, Daniel Carrillo. Como joga time comandado há algum tempo por Léo Gonzalez, dois anos e meio. Conhece bem seu elenco, montando bons sistemas defensivos. Léo é um bom técnico e também prima por um bom toque. Joga num 4-4-2, com time vertical de contra-ataque, ligações diretas, defesa, ataque. O principal é defender bem, fechar bem os espaços. Tanto é que os seus melhores jogadores estão lá na defesa. Tanto é que os seus melhores jogadores estão lá na defesa.